E aí galera ligado no canal Dragon Tutoriais, aqui quem fala mais uma vez é o Anderson e hoje eu vou ensinar pra você como adicionar blogs a sua lista de leitura que seriam os blogs que você está seguindo Então, tem aqui essa opção lista de leitura logo abaixo onde você tem todos os seus blogs Nessa opção de lista de leitura, você tem uma opção bem aqui do lado que é esse botãozinho que adicionar Se vocês olharem logo aqui abaixo, vocês não vão encontrar nada, nenhuma postagem nem nada do tipo Mas quando você adiciona um blog, aqui nessa opção lista de leitura, adicionar blogs a serem seguidos Basta você clicar aqui em adicionar pelo URL e digitar o URL do blog No meu caso aqui eu vou copiar, vim aqui na opção seguir Caso você queira adicionar mais blogs, você pode vir aqui e adicionar outros blogs Você pode ir colocando vários blogs aí Em seguida, você tem aqui essa opção Pra seguir essas pessoas de modo público Como Dragon Tutoriais Ou seguir de modo anônimo Então eu vou seguir de modo público e clicar em seguir Agora, vejam a diferença aqui Tá carregando, tá colocando aqui todas as minhas atualizações aqui Apareceu aqui do lado, Dragon Dicas E toda atividade que esse blog realizar vai ser adicionada aqui nesse local aqui pra mim Pra que eu possa ficar atualizado sem precisar de ir lá diretamente no blog Ver se teve notícia ou não Se eu tivesse aqui vários blogs, seria a mesma coisa Todos os blogs que foram atualizando estariam aqui por ordem de tempo de postagem O último que foi postado vai aparecer aqui pra mim Como se fosse uma linha do tempo Assim como nesse exemplo aqui É um que eu tenho aqui, né? Um blog Vários blogs aqui nessa conta E aqui todas as pessoas que eu estou seguindo Aparece aqui tudo que elas postaram E são vários, vários, vários blogs aqui nessa opção E tudo que eles postam aqui aparece pra mim em ordem Ou seja, há 5 dias, há 6 dias Há 6 dias, 6 dias e por aí vai Certo? Então todos esses blogs eu estou seguindo Toda atividade dele aparece aqui pra mim Então pessoal, era isso que eu queria mostrar pra vocês Muito obrigado por vocês terem acompanhado esse vídeo É um vídeo bem simples Mas que algumas pessoas ainda podem querer utilizar Principalmente quem utiliza muito aí a opção do blogger E não gosta muito de entrar lá no site todo dia Pra ver se teve algum novo Acaba esquecendo Assim você pode estar atualizado todos os dias Seguindo os blogs que você gosta Então espero que você tenha gostado Se você gostou, clique em gostei Se não é inscrito no canal, inscreva-se no canal Fique de olho nas novidades Muito obrigado e valeu! Tchau! 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 Tchau!